Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Eliana e sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E hoje eu vou-vos explicar como eu faço a minha maquilhagem do dia-a-dia. Ou seja, aquela maquilhagem que é só ali para ir ao pão ou só ali para ir num jantar ou algo que vocês achem que devem usar. Nem que seja naquele dia que nós acordamos e ok, hoje quero maquilhar. Portanto, eu hoje vou explicar como eu faço a minha maquilhagem natural. E foi um vídeo que vocês me pediram no Instagram e que eu com todo o gosto hoje vos trago aqui. E espero muito, muito, muito que vocês gostem. Porque tudo o que eu faço é com o coração. Não se esqueçam, é muito importante, subscrevam o canal aqui em baixo. Deixem like, comentem, partilhem com os vossos amigos, familiares, para eles também pertencerem a esta família, ok? E sigam-me também no Instagram, o meu nome por lá é Breia Beauty. E vamos lá então ao nosso vídeo. É o look que eu criei e vocês agora vão ver como é que eu o fiz, ok? Espero que vocês gostem. É muito importante começar por explicar que um dos passos mais importantes da maquilhagem e que muita gente passa à frente é a limpeza e hidratação da pele. Nunca, mas nunca devemos começar uma maquilhagem sem limpar a nossa pele e hidratá-la como deve ser. É óbvio que cada pele tem necessidades diferentes. Existem peles oleosas, peles secas, mistas. E nós temos sempre que procurar o que é que se adapta melhor ao nosso tipo de pele e que vai funcionar melhor para nós e para o que nós necessitamos. Mas, independentemente do tipo de pele que tínhamos, antes de fazer qualquer maquilhagem temos sempre de começar por limpar e hidratar a pele. O que eu fiz foi, com o meu gel de limpeza, limpei e hidratei com o meu óleo que também serve como primer de maquilhagem. O que eu faço normalmente também pode ser colocar um primer aqui para fechar os poros mas eu hoje não vou fazer porque eu quero-vos explicar um look simples com o mínimo de produtos possível, mas que fique composto, entendem? Portanto, é isso que nós vamos fazer. Depois de hidratar a nossa pele, o que nós vamos começar é por ajeitar um pouquinho as sobrancelhas. É óbvio que é mais uma das coisas que cada pessoa vai ter a necessidade que achar que precisa. Como veem eu aqui, tenho algumas falhas, portanto eu vou preencher com um lapizinho. O importante de tudo não é os produtos, mas sim explicar-vos como eu faço porque foi um dos vídeos que mais me pediram no Instagram, portanto é isso que eu vou fazer, ok? Eu começo por preencher só assim as falhas que eu noto que as minhas sobrancelhas têm, ok? Portanto, eu não vou preencher muito, é mesmo só preencher as falhas porque eu tenho muitas zonas que já não têm pelo. Isto praticamente acontece por causa da equizema. E basicamente eu vou só passando assim, ok? Vamos preencher. Depois de preencher com o lapiz, eu gosto sempre de passar como se fosse uma máscara, mas para as sobrancelhas. Vais bater tudo o que nós passamos e vai ficar muito mais natural. Vai ficar muito mais natural e para além disso, vai fazer também com que o pelo fique-se no sítio e não esteja sempre a sair. Portanto, isto também não tem muita ciência, é só ao passar. É uma escovinha. Não é nada por aí além, ela deixa só mesmo ficar assim, só mesmo para preencher a sobrancelha. As sobrancelhas estão feitas e eu vou começar a aplicar a base. Eu neste momento tenho um pincel de base que eu gosto muito, mas por norma uso sempre a esponja, mais que não seja para dar acabamento. Mas hoje eu vou fazer tudo com o pincel. Para ser tudo com uma ferramenta só, porque acho que vai ser muito mais fácil para vocês for tudo com uma ferramenta. Portanto, vocês podem aplicar a base ou na cara ou podem aplicar diretamente no pincel. Convém é agitarem sempre muito bem e deixarem que o hidratante, óleo ou o primer que vocês colocaram antes, que a pele já o tenha mesmo absorvido muito, muito bem. Portanto, eu vou aplicar aqui no pincel. Vou colocar dois pampos e eu vou começar a espalhar do centro para fora, ok? Portanto, eu vou colocar mesmo assim. Pronto. Já depositei o produto e agora vou começar a espalhá-lo muito devagarinho. Sempre do centro para fora, que é para a pigmentação maior ficar aqui e para depois não ficar uma diferença muito grande do pescoço para a cara. Mais uma vez eu quero reforçar. Cada pessoa coloca a quantidade de produto que acha mais indicado para si. Quem gosta de uma maior cobertura terá que colocar mais produto, como é óbvio, para quem tem uma pele mais perfeita não há necessidade disso. Portanto, eu aqui nas zonas onde eu tenho mais rosácea vou aplicar um pouco mais e aqui onde eu tenho mais imperfeições também, ok? E o que é que eu vou fazer? Vou aplicar assim com batidinhas e vou deixar o produto assentar um pouco para que é para a cobertura ficar um pouco maior, ok? Vou tentar chegar aqui a todos os bocadinhos. É muito importante aqui embaixo fazer um bom disfarço que é para não ficar aquela zona de diferença de tonalidade. É normal, isto pode não acontecer quando vocês se maquilham porque não notam, mas basta a base oxidar um pouco para ficar logo a notar-se bastante aquela diferença de cor. Basta mesmo só a base escurecer um pouco que é o suficiente para quando vocês se maquilharam não estava ok, quando acabaram de se maquilhar já não estava bom. E agora vamos aplicar o corretor de olheiras. E então o que eu faço com o corretor é mesmo só um bocadinho aqui e tento sempre subir um pouco porque o meu olhar é bastante escuro aqui nesta zona. Não é preciso uma quantidade exagerada, ok? Muito desbater o corretor com a esponjinha. A que eu uso é a Beauty Blender. Eu gosto mesmo muito. Acho que ela dá um acabamento muito mais natural. Mas eu tenho estado a usar este pincel e realmente também tenho gostado bastante. Portanto vou desbater tudo com o pincel. Vou expandir aqui logo para a pálpura. A pálpura está bastante seca. E agora do outro lado também. É hora de colocarmos um bocadinho de pó para podermos assentar todo este produto que nós temos na cara. E para também depois agarrar melhor os produtos que nós vamos pôr a seguir. Depositando o produto. Esta zona das olheiras é onde o produto é mais sticky e portanto é onde eu vou colocar sempre mais, ok? Claro que quem tem pele oleosa deve colocar sempre um pouco mais. Para depois também a maquilhagem aguentar o resto do dia. Não posso afinar muito o rosto porque ele já é fino. Mas se tiverem aquele tipo de cara mais largo o vosso contorno terá que ser feito da orelha para a boca deixando cerca de 3 dedos, ok? Portanto aqui mais ou menos até aqui. Eu como tenho uma cara mais afunilada irei fazer para dentro porque a minha ideia não é fazer a cara ainda mais fina do que ela já está. Portanto o Browser é um produto que deve sempre ser construído. Não quero não pôr muito de uma vez porque normalmente não resulta bem. Portanto eu começo por aplicar este meu também é altamente pigmentado. Portanto isso também influencia um pouco. Mas pronto vamos aplicando. Ok? Bem. Ou seja, um dos maiores truques para a maquilhagem funcionar é mesmo a paciência, ok? Vamos desbater bem para não deixar aqui quaisquer linhas. Agora vamos fazer exatamente o mesmo deste lado, ok? Já sabem para rostos mais finos fica uma linha mais como se fosse da orelha para o nariz, 3 dedos. E para quem tem o rosto mais fino da orelha para a boca, 3 dedos, ok? E é isso mesmo que nós vamos fazendo. Vamos construindo com a mão muito levezinha. Que é para não arrastar a base, ok? Isso é muito importante. Ele já esbateu muito bem. O que é que eu costumo fazer? Com um pincel assim mais fofinho, eu vou retirar um pouco o produto, tirar sempre o excesso. Tirar o excesso. E vou aplicar aquecer aqui estas zonas aqui. Ok? Que são zonas que nós por natureza temos sempre mais quentes. Portanto é esse efeito que nós vamos criar usando a maquilhagem porque nós queremos que seja natural, ok? Portanto vamos aquecer aqui um pouco esta zona e vamos também aquecer aqui um pouco a zona do queixo. Muito, 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 muito ao de leve, ok? Vamos também fazer exatamente o mesmo no nariz com muito pouco produto. Atenção, muito pouco produto. Vamos aplicar aqui muito com a mão ao de leve. E vamos construindo a zona que nós queremos afinar o nosso nariz, ok? Portanto vamos aplicar assim. Ele vai criar uma ilusão do escuro que vai fazer com que pareça que o nosso nariz está mais afinadinho, ok? Portanto vamos aplicando assim. Sempre com a mão muito leve. Sempre, sempre, sempre com a mão muito leve, ok? Eu vou aplicar o blush. O blush é mais uma vez algo que é muito pessoal. Há quem goste de blush, há quem não gosta. E então eu vou aplicar com batidinhas só mesmo na maçã do rosto. Porque o blush nós só queimos mesmo na maçã do rosto. Com batidinhas, arrastando um bocadinho o produto para fora. Portanto vou aplicando. Sempre. Estão a ver? Ela já aqueceu bastante o meu rosto. E eu dou aqui uma união com o mesmo pincel de sempre. Mas muito ao de leve, ok? Porque senão vai marcar bastante. E vou bronzear toda esta zona. Porque eu gostava de ser bronzeada. Há aqui um grande problema. Que é a pessoa está sem óculos e é como se estivesse a maquilhar-se às escuras. Bom, eu não sei se em câmera faz uso ou que está pessoalmente. Mas pessoalmente está com um rosto aquecido muito natural. Ou seja, parece que é um aquecido natural. Realmente é para enotar com algumas borbulhas. Mas isso faz parte. Eu sem borbulhas seria uma coisa muito estranha, não é? E portanto eu vou colocar basicamente o iluminador. Para quem gostar. Eu para mim acho que é uma coisa que tem que ter. Tem que se usar. Vamos agora fazer os olhos. Portanto eu vou usar uns tons muito neutros. Porque eu não quero mesmo nada, nada, nada carregado, ok? Quero mesmo uma coisa natural. E que seja muito fácil de fazer para o dia a dia. Portanto eu acho que o melhor é nem sequer para o eyeliner. Porque é uma coisa que é difícil de fazer, não é? Qualquer pessoa consegue. E então eu vou colocar só um tom assim de terra. Castanho. Só para aquecer um bocadinho aqui a palpa, ok? Eu agora estou habituada às paletas de terem espelha esta, não está? Portanto, vamos olhar para baixo. E aqui vamos só a aquecer assim um pouquinho. Aquecer assim só um pouquinho esta zona. Muito pouco, ok? É só mesmo passar assim o pincel. Olha lá, ir e vir, ir e vir, ir e vir, ir e vir. Só assim, ok? E agora que já aquecemos o côncavo, vamos pegar um castanho ligeiramente mais escurinho. Só um pouquinho mesmo. Vamos tirar o excesso. E vamos depositar assim aqui no canto. Só assim, ó. Só. Só bater assim. Depositar. Estão a ver? Estão a ver? Isto não tem nada que saber. É, passa o pincel e bate assim. Eu nem sequer estou a dizer para esbater. É mesmo só depositar o produto que está no pincel, ok? Os deitões um bocadinho mais escuros do que o tom dos meus olhos natural. É que vai fazer com que ele pareça que já tenha um degradê. Estão a ver? Vou pegar num pincel limpo. E vocês podem fazer, a sério, com o próprio iluminador que usam na cara. Vamos deixar os olhos e aplicar só assim um bocadinho de brilho, ó. É só bater assim um bocadinho, ó. Põe a união cá em baixo com o cima. É mesmo muito vagarinho e passar só assim por baixo das pestanas, ok? Não é nada exagerado, não é nada muito comprido. É só mesmo passar assim. E pronto, os nossos olhos estão feitos. Se colocarem sempre o espelho mais em baixo, vai-vos obrigar a olhar para baixo. E isso vai fazer com que muito dificilmente vocês toquem na pálpebra, ok? Este é o olho que eu coloquei, rimele, e este é o olho sem. Vejam. A fazer assim, ok? E vou voltar a aplicar um bocadinho só. Ok? Vamos lá. Para quem não gosta de sombras, de usar sombras, pode fazer exatamente este look, mas sem aplicar as sombras, ok? Portanto, podem pôr só máscara de pestanas, um bocadinho de risco preto no olho, por exemplo. E a maquilhar sem colocar iluminador já não faz parte. Portanto, eu acredito que toda a máquina normalmente que usa iluminador, porque o iluminador nós vamos colocar aqui nesta zona. Muito devagarinho, ok? Que é para não ficar nada carregado. Vamos colocar. O direito do iluminador é ele fazer exatamente isto. Quando nós movemos a cara, ele fazer um efeito de brilho, enquanto movimento, que é exatamente o brilho natural da nossa pele. A nossa pele naturalmente faz isso, portanto, o iluminador vai simular isso, basicamente. Na minha opinião, uma maquilhagem assim mais básica não pede um batom forte. Mas isto é a minha opinião, há quem só consiga usar batons fortes. Eu, por norma, gosto mais dos batons nudes, seja rosados ou castanhos, mas eu hoje vou colocar um batom mais rosado e um lipgloss por cima. Portanto, o que nós vamos fazer, eu não vou colocar lápis de lábios nem nada, coloquei só aqui um pouquinho de iluminador aqui e agora vou aplicar o batom. Então, vamos lá. Eu escolhi este batom rosinha porque eu vou aplicar por cima um gloss. Este batom é mesmo muito, muito mate. Ele vai secar bastante. Ele tem um tom rosado que, para o verão, para mim, na minha opinião, é o meu nude rosado preferido. Ele em câmera dá para ser muito mais cor-de-rosa do que o que ele é. Ele não é tão cor-de-rosa. Ele é um rosa muito sumido. E agora eu vou aplicar um glosszinho, ok? E este é o look final. Vou explicar uma maquilhagem básica que vocês possam usar tanto no dia-a-dia como para uma saída. Porque é uma maquilhagem que se adequa às duas ocasiões. Não se esqueçam, é muito importante vocês prepararem sempre, sempre, sempre a vossa pele antes de fazerem qualquer tipo de maquilhagem. É muito importante que quando se vão deitar ou quando se lembram que está na hora de tirar toda a maquilhagem, é importante removerem muito bem e hidratarem a pele todas as noites antes de dormir, ok? Isso vai fazer com que depois todos os produtos funcionem muito melhor na vossa pele. E se tiverem alguma dúvida, comentem aqui abaixo. Eu vou ter todo o gosto em responder. É óbvio que eu não sou profissional, mas acho que dicas nós podemos aceitar de qualquer pessoa. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de deixar um like, comentar. Passem também no Instagram, por favor. O meu nome por lá é a Breia Beauty. E sigam, ok? Eu quero muito mais conseguir conciliar o YouTube com o Instagram. Para nós podemos criar aqui também conteúdo muito mais gírio. Em que vocês participem muito mais. E espero muito que vocês tenham gostado. E tchau!